Olá galera, sejam bem-vindos ao canal Tio John Lives, estamos hoje aí para iniciar uma nova série que eu ia iniciar, só lá no outro canal principal, mas por necessidade do que vem acontecendo com a minha internet, eu resolvi antecipar a estreia do que vai ser o embrião da próxima série que vai ser estreada lá no canal principal, o Tio John Place seria essa, então a gente vai ter que começar por aqui mesmo, o que que acontece? O que que eu preferi fazer por aqui no canal de lives e hoje dessa forma? E como vai ser essa série? Bom, o que acontece? Vocês tem visto que temos tido vários problemas com a minha taxa de upload, minha internet tem variado bastante e tem me impossibilitado de fazer lá, eu ainda consigo enviar vídeo normalmente para o YouTube, mas a conexão não fica variando, oscilando demais e para alguns fica travando, dependendo da conexão a pessoa trava, é jogada para outro link, isso tem acontecido com muita gente. Então, até que a minha conexão seja resolvida, todos os problemas, eu decidi que não vou fazer lives por enquanto, então o que acontece? Como é que vai ser essa Tio John Place? É uma ideia que eu já estou nutrindo já há algum tempo, e acho que chegou a hora de a gente experimentar. Como é que vai ser? Vai ser igual as lives, parceiro, basicamente é isso, é um vídeo sem edição, a gente jogando aqui, cara, e o tempo que for necessário, tipo, tem jogos antigos, claro, a maioria deles vão ser jogos mais antigos, né? Então a gente vai trazer jogos, né? Que eu jogo, assim, que eu conheço um pouco, que eu já treinei, né? Antecipadamente, para jogar aqui com vocês, né? Eu vou jogar, deixa eu dar uma olhadinha aqui, né? Se eu não estou certo, se eu tivesse configurado errado. Então eu vou jogando o jogo do começo ao fim, pode ser um jogo de luta, pode ser um jogo de aventura, um jogo de carro, um jogo de ação, um jogo de nave, né? Que tem um tempo de duração, às vezes, um pouco maior do que o normal, como é o caso desse jogo aqui, Street Fighter 4 do Nintendinho. Um pirata, um bootleg sem vergonha dos infernos, cara, mas é até bem engraçado, cara, eles tentaram fazer alguma coisa mais ou menos original, né? Parece ter sido feito pela mesma galera que fez aí o Street Fighter 2 do Nintendinho, aquele pessoal da Yoko Soft, né? Parece ser, mas eu acho que não é, não. Mas parece ser, olha, tá falando de Golder Kong. Outra era Yoko Soft, né? Mas a jogabilidade é bem parecida com aquele Sprite do Nintendinho, até alguns Sprites empinhados ali do Sprite 2 do Nintendinho. Cara, é uma bagaceirazinha também, a gente já mostrou numa live um pouquinho dele, né? Vamos ver se a gente joga até o final, cara, vai ser sofrido, mas aí a gente vai chegar lá, cara. Deixa eu só pegar a minha aguinha aqui. Estamos de volta, então. Realmente eu vou trazer também não só jogos de luta, mas eu vou trazer joguinhos de aventura, joguinhos de ação, né? Joguinhos que eu costumo jogar, que tem um tempo de duração um pouquinho maior, né? Realmente eu jogava em live, mas também em live tem outro problema, né, cara? A gente tem que ficar dando atenção, pessoal, do chat ali e tudo mais. E eu preciso me concentrar às vezes na jogatina, né? No game ali, né? Então eu tenho essa dificuldade, né, cara? Vocês já perceberam que muitas das vezes o meu desempenho é muito mal, né, cara? Justamente por causa disso. Tem muita dificuldade de ler, comentar e jogar ao mesmo tempo. Perco a concentração, esqueço o que tem que fazer. Causa esse conflito. Acho que o Tio John Play vai suprir um pouco, tá? Vamos ver, né? Vamos ver se a galera curte esse estilo, né? Vamos lá, então? Vamos cair pra dentro. Já conversamos muito, já falamos muito. Qualquer coisa a gente vai se falando, né? Claro que durante a estreia desses vídeos, né? Eu vou lançar eles como estreia, né? Quando eu lançar esses vídeos. Easy, normal e hard. Não deixa no normal mesmo, né? Sai, como é que sai? Como é que eu saio daqui? Não consigo sair. Eu tenho que botar na opção invisível. Já começamos bem, já começamos bem. Vamos lá. Meu Deus, olha o Pantheon, gente. Tem a mulher da Playboy, que depois repete ela aqui de novo. Na verdade, deve ter uns quatro personagens aqui. O resto é tudo imitação, né? Um do outro. O Pen Shin Han. O Steven Seaguar, cabeludo. O outro aqui... Nossa, por que o cabeludo cara é verde, velho? E aqui é vermelho. Meu Deus, deve ter uns quatro bonecos só. O resto é repetição. Mas vamos lá, vamos jogar essa bageludo. Vamos jogar com essa menininha aqui, cara. Se eu não conseguir zerar com ela, eu te troco. Mas... E se vamos jogar com ela? E foi com quem eu treinei, né? A Bunny. Não é a Tracy. A Bunny é outra. Pode ter um botão de soco. Um botão de chute. Muito prático. Baixo, cima. E chute? Ela dá uma gilete no Guile, velho. Ela é sinistra. Esse cara é tipo o Hill, mano. O nome da mulher é Tracy. Eu falei até na live, né? É Tracy Lords. Quem manja Tracy Lords? Quem é velho é suficiente pra lembrar da Tracy Lords, cara? Barulho dos pontos, cara. Sai pra lá. Sai pra lá. É engraçado. Se você jogar magia... Isso é um comando. C pra frente e soco. A magia vai. Mas se você ficar fazendo... A magia não anda a tela toda, não. Tô só na pontinha da mão. E fazendo direto. O cenário é até interessante, velho. Confesso que não é... das coisas mais horrorosas que eu já vi na minha vida, não, velho. É relativamente interessante. Sai pra lá. Sai pra lá. Sai pra lá. Sai pra lá. Demônia. Olha. Pânia, coelhinha da Playboy. O que é tão? Morreu depois de duas horas. O golpe já tinha acertado e matou a mulher depois. Ai, 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 ai. Sai pra lá. Sai pra lá. Sai pra lá. Toma. 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 Seja perfeito. Run que nem sempre sai, né? A gilete sai igual... Como eu falei no jogo da Yoko Soft, chave. A gilete do Guilherme também não precisava carregar. Abaixa o semi-chute. Mesma coisa o Sonic Boom, né? Trash, frente e soco. Nossa, que barulheiro esse ponto, cara. Olha o time que é ruim de só bater. O nome do cara é Chunfo. Chunfo-roso. Ô, demônio. Desgraçado. Nimulo. É uma roubalheira da magia. Ele parece aquele... Aquele monjo do Virtua Fighter 4, né? Até o cenário dele lembra um pouco. Sai pra lá. Sai pra lá, Chunfo-roso. Chunfo parece que é o nome de tipo de doença venérea, né? O cara pegou Chunfo. O que é Chunfo? Sei lá. Mas parece o nome de alguma coisa de doença venérea, né? Parece. Igualzinho. Para. Aceita que dói menos. Aceitável é tomar gilete na cara. Giletão na cara. Magia e giletão. Comandos também são aquela maravilha, né? O que você espera de um joguinho pirata? É inacreditável. O que você consiga fazer? Ser pra frente e sair as coisas ainda. É inacreditável. No jogo pirata eles conseguem fazer isso, né? Mas tá aí. Gente, eu quero trazer esse jogo também numa versão do Children's Fight lá também. Olha o cara dando Rory. O nome do cara é Pasta. Pasta de quê? De dente. Morreu de gilete, filha da mãe. Cenário do Mega Man 2. Com um cara dando golpe do Ryu. E o nome dele é Pasta. Uma coisa a gente tem que... A gente chega à conclusão. A gente não pode negar, né? Os piratas são muito criativos, velho. Morreu de giletão. Perfete agora. Perfete. Está long. O nome do malandro, velho. Está long, velho. Está long, cara. Não, está long, cara. Por que está long, cara? É o Rambo. O nome está long no navio de guerra. Britânico ali com a bandeira da Inglaterra, velho. Do Reino Unido. Ai, meu Deus do céu. Ai, madafuck. Madafuck, is that. A gente está long. A gente está long. Corre de gilete. Oh, rapaz. Tem até um Paralax ali, velho. Abusado, inspirado. Cenário animado. Os caminhos se movendo, mas não estão atirando nada ali. O que é isso, velho? Ah, esse aí é aquele que parece o do Spider-X, né? Esqueci o nome dele. Eu sempre esqueço o nome dele. O bicho roubado também dos infernos. Golzinho ele. Com movimentos. Eu não consigo zerar essa bagaceira, gente. Eu achei que fosse mais demorado. Uh! João Musashi. João Musashi. Você não é o João Musashi. Musashi, você não é o João Musashi. João Musashi é o Shinobe, né? Tá. Nossa, mãe. Gente, como é que os caras conseguem, velho? Agora. Gorruli. Gorruli. Por que gorruli? Esse é o clone do Ryu, né? Tá na cara, né? Só no magião contra esse Lordes malandro. Vai levar todo mundo com essa magia dela. Depois eu quero experimentar, né? No Children's Fight. Jogar esse jogo de novo. Jogando contra o personagem, né? Essa aqui é muito roubada. Coelhinho da Playboy, velho. Ai, não. Eu ia te ter feito. Como eu morrer lindo agora, hein? Joliatowski. Nossa, esse barulho de ponto vai me deixar louco, velho. Mãe do céu. Pela mãe do... Agora vem de novo o cara do Virtua Fighter 4. Agora com o nome de Moon. Kiff Moon. Kiff Moon. Kiff Moon. Ai, meu Deus do céu. Só eu pra jogar uma bagaceira dessa, velho. Fazer um vídeo de uma bagaceira bootleg horrível de Nintendo. Mas vou te falar. Essa aqui tá... Tá legal, velho. Eu já vi muita bagaceira. Muito jogo ruim na minha vida, cara. Esse aqui é jogável, cara. Entendeu? É um jogo horrível. Não vai deixar de ser ruim por causa disso, mas... Relativamente jogável. Vamos dizer assim. Eu não teria ficado triste. Se eu fosse uma criança e tivesse um... Um Polystation e tivesse só esse jogo pra jogar. Eu não ia ficar triste, não, cara. De novo, repetiu. Agora o Robert. Robert. Não é Robert, não. Robert. Olha o problema com os direitos autorais. Robert. Não é Robert. Apesar de que ele tem os golpes do Rio. Não é o Robert Garcia. 150 mil. Nossa, quanto ponto? Tem 160 mil. Eu devia estar perto do fim do jogo. E apenas 160 mil. Calma. Calma. Geletão, pra morrer bonito. Meu bonitão, malandro. De novo. Agora o Rambu. Depois de enfrentar o Stallone, eu pensei que fossem a mesma pessoa. Eu pensei que Rambu e Stallone fossem a mesma pessoa. Pelo visto não são, né? Eu queria ver um filme que botasse o Stallone contra o Rambu. Ia ser engraçado, cara. Ou Rambu, né? Caraca, a gilete da mulher nem acerta no cara. E tira sangue, velho. Muito roubado, cara. Chega de longe, mano. Caraca, muito roubada essa Trace Lorde. Maldita. Será que eu chego a 200 mil? De novo, vai vir o Musashi. Viu o Musashi de Taubaté. Agora, Combon. Combon. Ter você aqui. Caraca, ó o bicho. Com baralhagem. Caraca, mano. Combon. Combon, eu quero... Ah, pro inferno, maldito sejas. Combon vai combar. Como é que pode isso? Sai, gilete. Sai, gilete. Sai, gilete. Bola, não. Como é que pode isso? Matei. Não tinha nem mais nada, velho. Tentei na sorte. Famosa cagada. Internacionalmente chata. Famosa. Porra. Sai, gilete. Sai, gilete. Ah, caô. O dedo de gilete não pegou no cara. Sinto que morrerei. Certamente morrerás. Ô, Combon. Roubadass. Vamos de novo com a coelhinha da Playboy, compadre. Vem. Ele morre. O bicho manda magia. Roubado ele, velho. O negócio é pegar ele no macete da magia. Caluco. Dá pra escapar. A mulher quando tá bolada, ela fica saindo com o coraçãozinho na cabeça. Que inferno, cara. Sai pra lá. 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 Pode ser o macete da magia. Ele fica andando pra frente e jogando magia. Tem que ser no time certo. Ele não para. Ele só fica andando pra frente e tomando. Porra, eu tava com 200 mil, cara. Eu morro baralhagem, velho. Eu zerou meus pontos todinho. Que? Chove. Bob Young, Dick Joe, gráfico antigo, cara. Será que a música também é do Amadeus Wong? Nossa. Richard B.B. King. Nossa. Richard C. B.B. King. Os caras são só feras que tem aqui no pessoal da China, velho. Caramba. Richard B.B. King. Richard C. B.B. King. Gravem esse nome. Richard C. B.B. King. Gênio das composições. Assim como Amadeus Wong. Djetor Michael Kier. Michael K. Michael Kyle. Especial fake. Mantal-san. Quem é Mantal-san, gente? The End. Tio John F.B. King. Tio John F.B. King. O que vocês acharam? Tio John F.B. depois o Tio John vai trazer mais esse jogo depois eu vou trazer também de forma oficial lá no canal principal também, no Tio John Fight espero que vocês curtam também espero que vocês tenham gostado, se você gostou deixa o seu like, se você não está inscrito no canal e gostou no conteúdo, se inscreva, não esqueça também de se inscrever nos nossos outros canais, os links para eles estão aqui na descrição, dá um pulinho lá para conhecer o nosso trabalho lá também, tá bom gente? um grande abraço para todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, tchau tchau gente